Olá amigos, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa muito especial nessa semana. Nós estamos aqui na Sojipa, em Porto Alegre, para esse programa especial de Dia das Crianças. Confira os destaques dessa edição. Em Vitor Gref, uma cidade encanta por sua arte esculpida nas árvores. Dia de Campo em Maquiné apresenta soluções tecnológicas e sociais para a olhericultura. No quadro Emater Responde, como tratar os problemas fitossanitários na avicultura. Na janela rural, a certificação do mel do Pantanal. E uma receita especial, bem colorida e saudável, para fazer com a criançada. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Na série Turismo Rural, conheça Vitor Gref. Uma cidade que encanta pela arte esculpida nas árvores. Conhecida como a mais bela do Rio Grande do Sul, a Praça Tancredo Neves, do município de Vitor Gref, atrai visitantes de todo o país para conhecer as suas famosas esculturas. E é aqui que tem início um dos principais roteiros de turismo rural do estado. O caminho das topiarias, flores e aromas, que percorre sete propriedades rurais do interior do município. Uma das propriedades rurais que integram o roteiro é a dos agricultores Luiz Fernando e Anegride dos Santos, e que foi sede para um dia de campo sobre turismo rural. Como é a abertura hoje da nossa temporada de turismo rural de jardins, nós queríamos fazer algo diferente, fazer uma janta, fazer um almoço. E aí eu sempre tive essa vontade de ter as pessoas assim, de manhã até a tardinha, dentro de uma propriedade, sentir como funciona aqui no interior. Tem muitas pessoas que trabalham em escritórios, em lugares fechados, que hoje estão tendo essa oportunidade de estar aqui, de ver como funciona, como que é feito um canteiro, de sentir, eu sempre digo para as mulheres, as pessoas têm que sentir o jardim. E é por isso que nós resolvemos fazer aqui. Até porque é a propriedade que deu início a todo esse nosso turismo rural de Vitor Gref, o caminho das topiarias, flores e aromas. E então assim, hoje nós estamos, na verdade isso é um desafio para nós, porque existem muitos dias de campos em cooperativas, agora específico de jardins eu nunca ouvi falar. E aí nós conseguimos juntar todo esse povo aí, está sendo um sucesso. As atividades do dia de campo tiveram como foco a produção de flores, a pó ornamental e questões relacionadas ao manejo de jardins, que são os atrativos do roteiro, caminho das topiarias, flores e aromas. Fizemos uma remodelagem na forma do turista visitar o roteiro, já que ele é longo. E nessa forma de remodelagem nós pensamos em mostrar para o turista, e principalmente aqui para o pessoal da região, do próprio município, como se poderia fazer uma questão do turismo criativo, que é uma coisa que a gente está inovando agora. Antes era só um passeio passivo nos jardins. Agora não, com esse dia de campo a gente quer mostrar que o turista pode assumir uma posição mais ativa e participar das atividades inerentes à questão da jardinagem, de paisagismo, que é o foco do trabalho delas. O cultivo de grãos, como a soja e o trigo, e uma floricultura, juntamente com o roteiro turístico, são as principais fontes de renda da família, que nesse ano foi inclusa no Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do Governo do Estado, e que visa promover a gestão e adequação socioeconômica e ambiental das unidades de produção familiar, e também foi tema de uma das estações do dia de campo. Depois da aplicação do Programa do Plano de Gestão, nós vamos, juntamente com a família, decidir qual o futuro daquela unidade de produção familiar. Podemos decidir também identificar os gargalos que existem nesse processo e também o planejamento das ações para os próximos cinco ou dez anos. É um trabalho diferenciado da extensão rural, que até então não tinha sido feito nessa metodologia, com esse modelo, mas que veio para ficar. É um caminho de uma via só, é um caminho de ida, e muitas famílias estão aderindo ao programa, muitos e alguns municípios têm lista de espera para aderir, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados que estão aparecendo. Abrir a propriedade rural para visitação de turistas não é uma atividade recente para a família Santos. A ideia teve início ainda com a matriarca da família, dona Delcignich, que cultivava flores e plantas bioativas para o embelezamento da propriedade rural. E a minha mãe já trabalhava muito aqui nessa propriedade com plantas. Na realidade dela, ela tinha mais de 700 espécies de plantas, que ela cultivava por um hobby, na verdade, porque ela sempre gostou. Ela já começou também, aos poucos, naquela época, há 25 anos atrás, a receber turistas, mas por uma questão de mostrar o trabalho dela, não, tipo assim, gerando, agregando valores. Aí, então, eu tive alguns problemas de saúde e eu tive que optar em ficar aqui no interior e fazer alguma coisa. O que fazer? Assim, o simples fato de ficar só dentro de casa, cuidar da família, eu achava que eu poderia fazer algo mais. E aí nós resolvemos, então, começar com a questão de produção de flores e, juntamente, começou a própria questão do turismo rural, de mostrar para as pessoas como é essa qualidade de vida no interior, que, por mais que seja interior, as coisas têm que ser feitas com capricho, têm que ser cuidadas, né? E aí os turistas começaram a se interessar cada vez mais. Nós fizemos alguns cursos técnicos, teve o grupo das mulheres que também se interessou e, assim, nós começamos o turismo rural aqui em Vitor Gref. Altevir Schmidt é o jardineiro responsável pela manutenção das topiarias, que são as esculturas da Praça de Vitor Gref, e relata a satisfação ao receber os turistas que passam pelo município. As figuras, assim, que não tem lugar nenhum no Brasil, né? Então, eles ficam encantados que vêm ali, vê o jardim, vê tudo bem ajeitado, organizado. Então, a gente fica feliz de poder, né, assim, botar uma coisa bonita dessas e manter. Incentivar o turismo rural, por meio do apoio técnico aos empreendimentos rurais, é uma das ações desenvolvidas pela Emater do Rio Grande do Sul. A Emater tem o trabalho de extensão em todas as propriedades. Sendo assim, o nosso extensionista, o nosso colega, chega na propriedade e visualiza toda a propriedade. Sendo uma possibilidade do turismo, é trabalhar da família, é visto o potencial que ali tem e, logicamente, olhado com os nossos parceiros, com os sindicatos, com a prefeitura municipal, para que a gente possa alavancar mais ainda a propriedade, fazendo que exista uma diversificação de renda nessa propriedade. E o turismo rural, ele tem esta importância para a economia da família e também para a economia de todo o município. Então, esse roteiro aqui, de Vitor Greff, ele é extraordinário. E a Emater não podia estar longe disto. Nós olhamos isto como uma grande potencialidade do nosso estado, não só dos municípios e, logicamente, o trabalho de cada um dos nossos colegas no dia a dia vai identificando o potencial de uma família, criando mais uma família agregada àquele potencial. Logo em seguida, temos um roteiro turístico para mais uma visita de todos os turistas do estado, de fora do nosso estado. E esta é a grande meta do nosso extensionista da Emater. É agregar valor, fazer com que a família se fixe cada vez mais na propriedade rural. Olhando também a sucessão familiar, que é hoje o foco da nossa atividade para que o nosso homem do campo tenha qualidade de vida. Turismo é qualidade de vida. Na propriedade da família Silva, é dia de coletar dados sobre o gado leiteiro. Peso dos animais, condição corporal, idade, período de lactação e média de produção de leite. Tudo é anotado nesta planilha para calcular a dieta ideal das vacas. A partir de hoje, o rebanho vai ter acompanhamento através do programa de dieta para vacas em lactação. No caso aqui hoje, nós estamos começando o trabalho, é a primeira dieta que a gente realiza. Depois de pegar todos esses dados, a gente preenche uma planilha que a gente chama de controle do rebanho. Essa planilha é usada como gestão do rebanho e análise geral. E dessa planilha, a gente coleta alguns dados e faz os lotes de produção para calcular a dieta de uma melhor maneira. A produção de leite é o fator que mais influencia no consumo dos animais. Ou seja, quanto mais leite produzem, mais alimento precisam. A produção de leite foi uma alternativa para a diversificação da produção há seis anos. Eli e Elisandro, pai e filho, são parceiros na atividade leiteira. Atualmente, com 16 vacas em lactação e produção de 220 litros por dia, a expectativa da família é de aumentar a produtividade. A gente trabalhava e não tinha muito rendimento, sabe? A gente não via muito lucro na produção. Conversando com o Diego da Emater, resolvemos fazer a dieta. A expectativa é de aumentar de 5 litros a mais por vaca para chegar num pico bom, numa produção boa. Normalmente, em todas as propriedades que a gente trabalha, que já foram bastante na região inteira, a gente consegue aumentar a média de produção em torno de 5 a 7 litros por vaca a dia, dentro de um ano de trabalho. A nossa meta geral em uma propriedade de leite, ela fica em torno de nós buscarmos de 20 a 30 mil litros por hectare ano. Dentro do trabalho da gestão do rebanho, a gente consegue melhorar o perfil do rebanho do frutor. Música O saco de 60 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 37,23, com queda de 0,11%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 132,35, com aumento de 0,18%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 24,90, com elevação de 2,38%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 60,57, com redução de 1,34%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 20,07, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,38, com elevação de 0,70%. Veja no próximo bloco! Dia de Campo em Maquiné apresenta soluções tecnológicas e sociais para a olhericultura. Nós voltamos já!